Sete dias para sensibilizar e orientar com campanhas e eventos educativos quem precisa estar atento o ano todo. Esta é a ideia central da Semana Nacional do Trânsito. Ela reforça a discussão do trânsito seguro junto com toda a sociedade. Com o tema Minha Escolha Faz Diferença no Trânsito, a Semana Nacional deste ano quer lembrar motoristas, pedestres e ciclistas de que a escolha correta pode evitar acidentes e salvar vidas. É com pequenos comportamentos que se geram grandes resultados, sejam positivos, sejam eles negativos. Então cabe cada um, dentro da sua esfera de atuação, agir de uma maneira segura para preservar não só a sua própria vida, mas a vida de todos os brasileiros. E quem está no trânsito, seja de carro ou a pé, deve fazer as escolhas certas, como no caso dos pedestres, usar a faixa de segurança para atravessar a rua e para os motoristas, esquecer o celular na hora de dirigir e jamais assumir o volante depois de consumir bebidas alcoólicas. Nossas decisões, nossas escolhas podem salvar vidas. A senhora acha que a senhora faz as escolhas certas no trânsito? Acredito que sim, faço, com certeza. Vou ter que deixar aqui, porque eu não posso estar usando o celular, senão vou levar multa, já levei duas. No volante? Nunca. Nunca, nunca. Está desligado. Entre os anos de 2014 e 2015, o número de mortes em acidentes de transe diminuiu 11% em todo o país, passando de quase 44 mil para cerca de 38 mil mortes, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. As reduções foram mais significativas nos acidentes com automóveis, com queda de quase 24%, e nos atropelamentos, com diminuição de cerca de 21%. Entre os motociclistas, também houve redução da mortalidade, em quase 5%. Pelos números, mais de 5 mil vidas foram poupadas em todo o Brasil. Para que a violência no trânsito mantenha essa tendência de queda, um dos instrumentos é a conscientização. Em São Paulo, estado onde uma pessoa morre no trânsito a cada 90 minutos, O DETRAN e a Polícia Militar escolheram as crianças como multiplicadoras e montaram em um parque da cidade uma grande tenda com exposição de viaturas, oficina de desenho e uma mini cidade onde os futuros condutores podem aprender as regras de trânsito brincando. Já vai ter essa consciência desde cedo que praticar um trânsito seguro é importante. A gente quer cada vez mais que esses números caiam e que chegue a zero. A gente precisa estar salvando vidas. Augusto, de 6 anos, veio com o pai conhecer o espaço, recebeu dicas dos policiais e aprendeu as primeiras lições de trânsito. Para quando for andar aqui, o pedestre estiver passando, tem que parar. Passeio divertido e educativo para Augusto e também para o pai dele. Já comecei a educar, mostrar a importância de respeitar as leis, semáforos, fiscalização, guardas e o próprio pedestre, que é o mais importante.